Jordan Beats A minha dor Entre lágrimas e saígui Ao mesmo sofrer E o pecado de te perder A minha dor Entre lágrimas e saígui Ao mesmo sofrer E o pecado de te perder No fim o demônio mudou Lembranças seguem guardadas na mente desse garoto E foi você É tudo por causa de vós e amor E eu mudei e desisti de conviver naquele povo Volta novamente para aquele tempo Para ver se no fim eu consigo mudar Revei seu sorriso, oportunidade do passado lendo Não vi relembrar Jurei fazer tudo ao meu alcance Jurei proteger você com minha espada Mas... Essa promessa foi quebrada Tô vendo seu corpo gelado Tô vendo sangue no chão Tô vendo morte ir a raiva e meu futuro padecer Tô vendo minha promessa e meus juramentos sem vão Eu tô tremendo lice Porque eu não quero te perder Sorriso, abraço, afeto, amor Eu tô vendo tudo isso agora a partir Reduz sua respiração Ficando fraco Rai meus sentimentos pra desexplodir Juro sempre pede ajuda Mas a ira não resolve Pois cada vez que eu revejo Algo dentro de mim morre E o meu pecado foi Ver você morrer E a minha dor Foi não te proteger E a lema caiu E o sofrimento surgiu E a sua morte E a minha morte Que por dentro me consumiu Mago de Araque Hora da verdade Só quero que por favor me teleporte E tudo isso que cê tá passando É como uma tortura que não tem mais fim Ramon me desculpa Vai achar outro jeito Prometo te arrancar do lado da morte Capitão só mais um pouco E eu vou chegar aí Se não precisa se esforçar Tô aqui pra te proteger É sufocante ver seu corpo Quase prestes a morrer Cada espada entrar no seu corpo Eu abafo totalmente meus sentimentos Pare, pare, pare Pare o que cê tá fazendo Pare com isso por favor Eu tô implorando pra você Pare o que cê tá fazendo Tudo isso é em vão Eu vim até esse lugar Só para te proteger Por isso eu não vou deixar você matar o capitão Isso é ridículo Como eu posso ser tão inútil assim Eu não pude fazer nada Adiante desse inimigo Pare com isso por favor Eu implorei até o fim Eu não protegi minha amada Rene, meu melhor amigo E o meu pecado foi Ver você morrer E a minha dor Foi não te proteger Minha lágrima caiu Meu sofrimento surgiu A sua morte é minha morte Que por dentro me consumiu